Olá, boa tarde. A partir de hoje, o óleo diesel está a 10 centavos mais caro nas refinarias. O anúncio dividiu os caminhoneiros. Uma parte ameaça uma paralisação para os próximos dias. Mulheres têm três vezes mais chance de ter câncer de tiroide. Segundo especialistas, a razão disso ainda é desconhecida. O que se sabe é que pessoas expostas à radiação com histórico familiar ou com deficiência de odo são mais propensas a esse tipo de tumor. Madonna e Anitta vão cantar juntas. A rainha do pop anunciou a participação da cantora brasileira no próximo álbum. A música ainda não tem data oficial de lançamento, mas Anitta revelou que será um funk. Tô curiosa. Quer saber mais? Acesse o r7.com.